não se desgrudava que só e Arthur percebeu e ficou marcando durinho em cima desse casal teve um momento que Arthur viu Juliette e o Rodolfo dançando agarradinho e foi para frente deles para ficar observando então Rodolfo e Juliette se desgrudaram e Juliette ficou sem graça e começou a cantar apontando para ele Arthur então ficou com saudade de ter um pai e tentou se reconciliar com a Carla Dias que virou uma polêmica que só, pois ela disse não, ele tentou beijar a força e ela disse não ele estava super bêbado e o povo está até pedindo a excursão de Arthur porque quando uma mulher fala que não, é não, então essa aí está a polêmica mas que o Arthur, ele está interessado em Juliette e isso está sendo nítido em vários fãs e já estão apontando um triângulo amoroso aí porque o Arthur, ele está olhando Juliette com outros olhos e coisa que ele não olhava antes ele quer só que a Juliette só tenha olhos para o Rodolfo Rodolfo está meio devagar e ainda está no zero a zero mas eu acredito que esse beijo ainda vai rolar então fique ligadinhos aqui no canal para não perder nada desse casal e aproveite, corra lá nos nossos vídeos e assista os nossos outros vídeos tudo o que rolou na festa de ontem e aí e aí e aí e aí Obrigado.